Yo, zaunitas! Bem-vindos ao Laboratório, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E como vocês sabem, eu jogo League of Legends há muito tempo, vai fazer 15 anos que eu jogo League of Legends. E lá no começo do League of Legends, o Twisted Fate era muito forte fazendo AP, porque você podia teleportar e jogar a carta dourada e explodir todo mundo, porque a carta dourada dele tinha um escalonamento altíssimo e não só isso, pegava em área também, né? Só que aí, além de você poder fazer o Twisted Fate AP, você também podia fazer o Twisted Fate AD. Olha só que legal! Só que quando a Riot fez o rework do personagem, aí bateu um jogo do seu jeito, né? Aí a Riot arrancou completamente o build AD do Twisted Fate, não que ele fosse viável, super forte, na verdade você podia fazer e era divertido tentar, mas o build AP obviamente era muito melhor, né? Então a Riot simplesmente removeu a opção de você fazer o build AD, mas eles estão devolvendo pra ele isso nessa próxima atualização. E não só isso, eles estão melhorando muito esse build AD do Twisted Fate. Então, vamos falar um pouco sobre as mudanças que vão acontecer no campeão? Vamos falar primeiro sobre a passiva do personagem. Pra quem não sabe, a passiva do Twisted Fate faz com que ele ganhe ouro bônus quando ele mata uma tropa. Então, por exemplo, sempre que eu pegar e matar uma tropa, pegar o last hit, ó, rola um dadinho, e esse dadinho vai me dar de 1 a 6 de ouro a mais, perfeito? Ó, nesse caso 14 mais 6, hoje eu tô com sorte, ó, 21 mais 6, nossa, eu tô com muita sorte, 3 vezes eu peguei 6 aqui, mas é aleatório, né? Então, não tem como a gente pegar e definir muito bem. O que vai acontecer é que essa passiva vai poder critar, sim, você vai poder critar e ganhar mais ouro, olha só que legal. No caso eu ganhei 20, é, tá, ganhei 1 só, foi menos, né? Então, quando critar, em vez de rolar só 1 dado, vai rolar 2 dados. Então, eu vou pegar 6, ou 3, ou 4, dependendo da sua sorte, mais uma segunda vez, que vai rodar de 1 a 6 também, entendeu? Só que esse dado, ele não vai chegar tanto, assim, aos níveis mais altos. Então, vai ser mais focado pra cair em 1, 2, 3, entendeu? Embora que, se você tiver sorte, você vai poder matar uma tropa e ganhar 12 de ouro a mais, além do valor dela. Olha só que absurdo, né? Então, essa é a nova passiva do Twisted Fate. Não tá escrito aqui nas estatísticas do League of Legends se essa passiva, né, ela vai aumentar com a chance de crítico do personagem. Pode ser que aumente, pode ser que não, não sei. Mas, de qualquer maneira, é um bônus de ouro aí que a gente não deve ignorar. Perfeito até aqui? Bom, as estatísticas bases do campeão, a velocidade de ataque do personagem vai estar sendo reduzida, e a velocidade de ataque que o personagem ganha por nível também vai estar sendo reduzida. Por quê? Porque eles vão estar aumentando drasticamente o stack de velocidade de ataque do E dele. Bom, vamos lá. O E do personagem é uma habilidade passiva. Conforme você dá 3 ataques no adversário, você fica com essas cartinhas ao meu redor, tá vendo? E aí o primeiro ataque, segundo ataque, terceiro ataque, aí o quarto ataque vai dar um bônus de dano, basicamente. Esse bônus de dano agora vai escalar com dano físico. Vai ser 75% do seu dano físico bônus. Interessante, né, o escalonamento dela. 75% é bastante coisa. Além disso, você vai estar, né, tipo, ganhando mais velocidade de ataque conforme você upa essa habilidade. Quando você upa a habilidade, você ganha, em vez de 7,5, 12,5% de velocidade de ataque. Então, o primeiro nível te dá 10% de velocidade de ataque, o segundo, no low atual, é 7,5%, mas na próxima atualização vai ser 12,5%. Então, a Riot quase que dobrou a velocidade de ataque que você ganha com essa habilidade de distrito de efeito. Eu vou até botar no nível 18 pra gente ver quanto que a gente consegue pegar aqui no máximo de velocidade de ataque com essa habilidade, ó. Ela tá me dando 60% de velocidade de ataque e é passivo permanente, cara. Isso é absurdo, hein? Na minha opinião, isso aqui é muito absurdo, né? Bom, contra a torres, né, o terceiro ataque, ou melhor, o quarto ataque, ele funciona, só que o ataque ele vai causar bem menos dano, né? Então, vai ser 50% menos dano contra a torres, se não, o terceiro efeito vai ser o maior destruidor de torre da história do League of Legends. Quando você upa a habilidade, né, ou surge na base, você vai estar ganhando, né, já ela direto pra dar ataque no adversário. E, além disso, o escalonamento vai ser 75%, já falei pra vocês, beleza? Agora vamos falar sobre o quê do personagem. O quê do personagem agora vai escalar com AD também, é 50% do seu AD, tá bom? Então, do seu bônus AD, no caso, é importante frisar isso. É menos do que o AP, provavelmente, porque é muito mais fácil upar AP do que você upar AD. Mas, vamos lembrar que o personagem vai poder comprar itens de dano de ataque físico, crítico, outras coisas mais, e aumentar o dano. Agora, o W dele, eu acho que é a principal mudança. A W do Twisted Fate, ele surge aqui com três cartinhas, né? A carta azul, serve pra te dar mana. A carta vermelha dá dano em área. Vamos tirar o tempo de recarga aqui pra mostrar pra vocês. Essa aqui dá dano em área. E a carta dourada, a carta douradita, ela estuna o adversário, mas não dá tanto dano. Agora, a carta azul vai escalar com crítico, a carta vermelha vai escalar com crítico, e a carta gold, né? A dourada também vai escalar com crítico. O aumento de dano é o seguinte. Quando eu tiver com 100% de chance de acerto crítico, eu vou estar causando quase 60% de dano a mais na carta azul, quase 35% de dano na carta vermelha, e 25% de dano a mais na carta dourada. E agora eu vou falar pra vocês... Ah, sim, outra coisa importante, tá? Isso ainda funciona, né? Nos nexos, nas torres, nos inibidores, mas agora vai ser aplicado também em torres normais, ok? Então, atualmente, no League of Legends, você pode causar dano no inibidor e no nexos, não nas torres. Mas agora você vai poder causar dano com a carta, e assim, ó, pá, jogar e dar dano na torre, beleza? Só que o principal, e a mudança que fez eu querer fazer de novo o Twisted Fate AD, que nem era antigamente, é que antigamente isso resetava o ataque básico do campeão. Então, por exemplo, se você estivesse jogando com o Twisted Fate crítico, você podia dar dois critão, sabe, em sequência, loucaço, em cima do adversário. Então, olha só, ó, tá vendo? Então eu consigo jogar dois ataques básicos no tempo de um, basicamente, dependendo do timer. Como a gente tá no PBA e tá com 199 de ping, fica muito difícil da gente pegar e conseguir fazer. Mas, bom, tem vários motivos de por que o Twisted Fate AD, na minha humilde opinião, é viável. Primeiro, porque ele é um ADC que tem um stun gratuito aqui no W dele, né? Ele pode soltar os critão doido dele também aí, louco, com ataque básico, ele ganha velocidade de ataque no E dele, e além disso, ele pode teleportar e eliminar alvos que estejam com pouca vida, ou coisa do tipo, né? Isso ajuda bastante. Lembrando que esse build AD, eu acho que vai ser fortalecido, principalmente, quando você estiver jogando, né? Contra backdoors e outras coisas demais, né? Ou fazendo backdoors, né? Porque o Twisted Fate vai poder teleportar na rota topo, levar tudo e ninguém viu nada, né? E, sendo bem sincero, eu já gostava do Twisted Fate de ataque básico com o Deixe de Nashor. Mas agora você vai poder fazer o Twisted Fate de gume do infinito, ou o Twisted Fate de navore, hein? Inclusive, eu vou até testar, nesse vídeo aqui, o Twisted Fate de navore. Então, agora que a gente já pegou o navore, vamos tentar botar 100% de crítico. O meu objetivo agora é aumentar só o crítico do personagem, pra gente fortalecer aqui o dano que a gente tem. E aí a gente faz um comparativo. Então, vamos lá. Vamos colocar Hunan, que eu acho legal. Vamos colocar Dançarina. Canhão Fumegante, acho um ótimo item também. Mas um último item que eu vou colocar aqui como sendo... Ah, porque a bola de trust é interessante, mas a chuva de canivete talvez seja mais legal. Principalmente por causa da característica principal do campeão, né? Então, vamos lá. Agora, o nosso ataque básico que tá causando... Vamos ver se a gente ganha gol de bônus só pra testar, né? Tô com 100% de chance de acerto crítico. Então, em tese, se eu matar uma tropa, vou ganhar duas vezes o ouro, ó. É, olha isso. Eu tô ganhando duas vezes o ouro, ó. Então, ela é baseada no seu crítico, ó. Tá vendo? 4 mais 1. Interessante, hein, Clã? Ó, interessante. 6 mais 5, 10 de ouro a mais. Nossa, Clã, é muito gold que você vai tá ganhando. Então, se tava na dúvida, agora tem certeza, né? A passiva do Twist of Fate, conforme você tem mais crítico, vai aumentando a chance de rodar esse dado a mais. Então, talvez fazer crítico no começo de partida fortaleça bastante o campeão, porque ele vai comprar item mais rápido, né? E, cara, sério, essa passiva do Twist of Fate ajuda muito. Ela faz você ficar muito forte, muito rápido, tá? Porque, tipo, se você for muito farmer, numa partida de 20 minutos, você já deve ter farmado pelo menos uns 400, 500 de ouro, sabe? E isso é praticamente um ou dois abates, dependendo da situação. Então, vale muito a pena. Bom, vamos lá. Então, agora o nosso Q tá causando 308 de dano mágico. O nosso W, o mais forte, é a carta azul, que tá dando 600 de dano. Nossa Senhora! 792 de dano mágico com itens AD. Olha aí que legal. Opa! 1300? Que louro, hein? Gente! Nossa! Cara, o que eu fiz, mano? Nossa Senhora! Olha isso! Mil e pouco de dano. Caramba, é muito forte essa carta azul, né? Não, cara? A carta azul dos efeitos aqui tá sinistrona. Carregando 100% aqui do Caio Fumegante. Vamos pegar e destacar o Caio Fumegante pra ver. A gente consegue pegar aqui um daninho, ó. Com o Caio Fumegante, estamos dando mil de dano. Só com esses itens aqui. E lembrando que eu foquei, né, em fazer itens de crítico e não fazer itens de dano especificamente, né? Mas a gente acaba tendo 284. 175 bônus, né? E o E dele, vamos lá. Se você conseguir somar tudo... Nossa, ó. Nesse momento, ó. Vamos lá, pegar aqui o Caio Fumegante e pá! Ó, tá vendo? 1300 e pouco. 1360 de dano mágico no adversário. Numa cartada só. Pá! Interessante, hein? Gostei bastante, hein? Vamos fazer de novo aqui o... Fazer de novo aqui a passiva dele. Agora vamos bater no dragão. Só pra ver como é que é. Nossa Senhora, mil de dano no dragão. Eu tô com medo de errar a carta, mas é porque é mil... 199 de pingue é difícil o clã de acertar, viu? Bom, vamos lá. Então, a carta que mais dá dano vai ser a carta azul, 636. A carta vermelha causa 500 em área. E a carta dourada causa 400 de damage. Olha aí, ó. 700 de dano normalmente. Vamos pegar aqui. Além de você ter uma carta que é um stun de ataque básico, que você ainda causa, ó. 1099 de dano no adversário. Meu Deus, galera. É muita coisa esse bagulho de crítico no Twisted Fate, hein? Mas também... E tipo assim, o build que eu tô fazendo aqui é um build qualquer, tá? Vocês podem pensar ideias mais malandras aí. E até aumentar esse dano aí. Eu gostei. Achei bem interessante. Muita gente vai falar... Ah, o Twisted Fate não é viável não, daqui. Você tá viajando na maionese. Bom, vamos lá. Por que o Twisted Fate pode ser bom? No C aqui, a gente vê o alcance do personagem, perfeito? O alcance do personagem é 525. Não é tão grande quanto a maior parte dos ADCs, que é com 550, né? Alguns chegam a mais de 600. Mas, no geral, você vai ter uma habilidade que vai te dar mana na rota, dano. Vai poder te dar lentidão em área e vai poder ajudar a limpar a rota mais facilmente. Se você estiver jogando com um suporte que ajude bastante no follow-up, ó. Você pode jogar isso pra dar follow-up. Ou você pode dar follow-up no suporte pra uma Leona. Ela pode usar a carta dourada, né? Pra ir pra cima do adversário e jogar o combo. Ou você pode pegar e aproveitar que ela foi e acertou pra você jogar as coisas em cima, entendeu? Então, isso fortalece muito Kill Lane e coisas do tipo, tá bom? O E dele, na minha opinião, é uma habilidade maravilhosa. Porque ele te dá 60% de velocidade de ataque e ainda te ajuda a causar dano. Então, você tá lá na rota, farmando, 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 farmando. E aí, você pega e vai causando dano no adversário. Ô, meu Deus do céu. Você vai causando dano no adversário, ó. Aí, digamos agora, ó. Tá vendo, ó. Eu posso dar um ataque básico no cara. Isso, inclusive, é uma boa forma de treinar. Porque aí você vai ter um efeito visual pra você ter ideia de qual ataque básico você deve jogar no adversário ou não. Perfeito até aqui. Então, o E dele é uma ótima habilidade pra você upar. Eu gostava de upar o E dele. Inclusive, cara, quando sair todos os efeitos AD, eu vou voltar a jogar só no efeito de efeito AD. Aí, quem sabe a gente não chega no Rayelo jogando no efeito de efeito AD. Aí, eu fico famoso aí na internet por causa disso. O Q dele, na minha opinião, era uma habilidade que você não upava antigamente. Porque, bom, você não tá fazendo AP e ele não ajudava tanto assim. Mas agora, que o Q dele tá upando com dano físico. Nossa Senhora! Você provavelmente não vai causar o dano que você causaria se eu estivesse fazendo no efeito AP. Ó, tô causando 369, certo? Vou até anotar aqui. 369 nas tropas. E eu vou jogar uma carta vermelha ali. Uma carta azul, vai. Tô causando mil na carta azul. Mil e três. Sem o Chuma de Carivetes. E sem a passiva do Coisa, tá? E, por fim, o Ultimate não, tá? Então, só isso mesmo. Agora, a gente vai... E a nossa Ui? Vai, a nossa Ui tá causando quanto de dano? Tá causando 355. 355. Vai 355 mesmo? Acho que eu não fiz certo não, cara. Talvez eu tenha viajado. Ah, já sei o que aconteceu. É por causa do... O Fumegante. Então, agora que a gente já testou. Agora, a gente vai fazer o comparativo com os itens AP dele, tá? Então, eu vou colocar os itens AP no Tuxo de Fate agora. Não vou fazer uma coisa muito complexa. Aqui, eu foquei em dar 100%. Eu podia ter feito um build mais danoso. Ter focado mais em dano, né? Mas agora, vamos dar uma olhada aqui. Essa loja do League of Legends, eu sempre fico perdido nela, cara. Vamos fazer aqui um Rabadon. Vamos fazer aqui... Só entende o AP pesado mesmo, tá? Criar fenda. Perdição do lixo, vai. Vai, perdição do lixo. Nesse momento aqui, estamos com 560 de AP. Nosso aqui, ele tá causando 700. Bem mais do que antes, hein, clã? Olha isso, ó. Nosso aqui, ó. Tá causando 700. Tá bem mais dano, ó. A nossa carta azul tá dando quanto? 390. Nossa! Tem alguma coisa errada aqui, clã? Não pode ser. Tem alguma coisa muito errada aqui. Tá dizendo que tá 800. Como que é assim que é só isso aí? 900 na carta vermelha. 1.700. Nossa, a carta tá com a perdição do lixo. Tá sinistro aqui o parângulo, viu? Inclusive, esse buff do ataque básico do Twisted Fate vai ajudar também. O Twisted Fate tá causando 700 de dano normal sem a perdição do lixo. Com a perdição do lixo, pode chegar até 1.700. Então, a carta tá dando bem mais dano do que o Twisted Fate AD mesmo, hein? E por último, né? A passiva dele tá dando 400 e pouco. Tá dando mais também. Ó, tá vendo? 440. Mas aí você perde, né? Os ataques básicos e as outras coisas mais. O Twisted Fate AD ainda continua causando mais dano do que o Twisted Fate AD. Só que o Twisted Fate AD tem esse ponto positivo, né? De ser o destruidor master de torres, né? Então, vamos voltar aqui. Vamos tentar rebocar aqui as rotas aqui com os builds doidões aqui. É... Eu gosto de fazer Twisted Fate de on-hit, né? E agora, eu acho que o maior buff dele é o ataque básico dele resetar com W, tá? Pra mim, essa é a maior mudança que ele vai estar sofrendo. Vamos ver. Não, vamos fazer o PID AD mesmo. Eu ia fazer um PID AD de ataque e on-hit pra mostrar pra vocês como é que eu faço ele, mas vamos fazer aqui o PID normal. Fazer gome do infinito, fazer redestruído, perdição, términos. Eu acho que é o melhor item do Liga Rulagens, inclusive, tá? Pra descer. E agora a gente vai pra rota fazer uma destruição em massa aqui. Vamos ver se a gente reboca mesmo as torres aqui. Porque isso aqui é o medo da galera, né? Quantas torres que o Twisted Fate vai destruir? Aí, 900, ataque básico também. Isso aqui é? Tipo, eu acho que não é de se jogar fora, não. Ah, que maravilha, hein? Sobre velocidade de ataque, eu tô usando aqui uma página de dominação. Se eu estivesse usando o Ritmo Letal, talvez a gente conseguisse mais velocidade de ataque. Mas, ó, eu tô com 2.4 de velocidade de ataque só com esses itens aqui. Será que... Quanto que a gente consegue de velocidade de ataque com ele puro? Vamos testar, porque a torre foi embora, né? Vamos ver aqui. Vou fechar isso aqui. Velocidade de ataque básico do campeão, ó, ele tá com 1.4. Se a gente tivesse com... Nossa, muita coisa com 1.4 de graça. Se a gente tivesse com a runa do Ritmo Letal, daria pra conseguir uns números maiores. Inclusive, acredito que dê pra você pegar 2.5 de velocidade de ataque com o Twisted Fate. Mas, enfim, tá aí eu testando o novo Twisted Fate pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por assistir até aqui. Um grande beijo, um grande abraço. A gente se vê depois. Um grande beijo, um grande abraço.